Se assim como eu, você gosta de usar sapato sem meia, mas morre de medo por causa do chulé, essa dica é para você. Vamos lá que eu vou te ensinar. Ao invés de você vestir a meia no seu pé, você vai pegar a palmilha do seu sapato e vestir a meia nela. Isso mesmo. Eu amo essa dica e quis compartilhar com vocês. Às vezes eu quero usar um look, e não dá pra ficar aparecendo a meia, ou então, usando a meia o sapato fica mais apertado. E se não usar a meia, o pé fica suado e você já sabe. Então, essa é uma forma diferente e prática de usar meia, mas não exatamente no seu pé. Você veste a palmilha e é só colocar ela de volta no sapato. Não tem segredo. Não vai suar, não vai aparecer e não dará chulé. Olha só que prático. Me conta, você já sabia dessa praticidade do sapato? Dica boa, é dica compartilhada. Então já compartilha esse vídeo com alguém que não gosta de usar meia no sapato, ou marca ela aqui nos comentários. A outra dica é do limão. Antes de te contar essa dica, comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo. Assim que esse vídeo acabar, eu vou aí responder o seu comentário. Você já espremeu o limão assim? Pega ele, dá uma apertadinha, passa ele na bancada ou na mesa. É simples assim. Quando você ver que está um pouco molinho, é só você pegar a faca, ou qualquer outro objeto com tudo e fazer um furinho. Essa dica é ótima pra quem não tem nenhum tipo de espremedor. Sai todo o suco do limão. O legal é que, quando você vai abrir ele depois, não tem mais nada, só o bagaço. É uma dica bem antiga. É um pouco trabalhoso. Mas pra quem não tem espremedor, e não sabe uma maneira bacana de fazer isso, essa é a solução. E olha só como ficou. Você sabia que misturando 100 ml de detergente, dá pra fazer um sabão líquido igual o Vani? E pode ser qualquer detergente que você tiver na sua casa. O bacana é que esse produto que vamos fazer é com a composição do original, e você vai utilizar nas suas roupas brancas ou preta, qualquer cor. Coloque 100 ml de detergente em um recipiente. Em seguida, coloque água oxigenada volume 40. Vai ser 4 frascos de água oxigenada 40 volumes. Você encontra em farmácia. Após isso, é só mexer super bem. Assim que homogenizar tudo, pegue um balde ou bacia com 2 litros de água e jogue o produto dentro. É só misturar. E já estará prontinho. Você pode lavar qualquer cor de roupa que não mancha. Espero que tenham gostado. Comenta aí qual você mais gostou e qual você não conhecia. Pessoal, gostaria de passar uma mensagem que está em Mateus capítulo 19, versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Não é pecado ser rico. O problema é a riqueza ocupar o lugar de Deus. Não podemos acreditar que as posses nos definam e nos garantam. O dinheiro tem o seu lugar na vida. Devemos trabalhar e lutar pelo sustento. A economia de recursos financeiros é uma virtude. A riqueza pode ser uma grande bênção. Mas, se o amor ao dinheiro toma conta do ser, a pessoa perde o significado da vida. Feliz é aquele que tem uma poupança no céu. Até a próxima. Tchau, tchau.